Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Mas assim, é importante a gente ter mais permissão para a panela cozinhar. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso apareceu uma ideia meio louca, quando você estiver fazendo as coisas, por exemplo, o que eu estava fazendo no outro dia? Estava fazendo uma inhame com beterraba. Aí eu falei, nossa, isso daqui o mel vai ficar incrível. Eu falei, nossa, o mel vai ficar incrível aqui. Tudo bem, paciência. Nem sabia daquilo, mas apareceu a ideia de botar mel ali. Eu fui e botei mel depois no final que eu já tinha saído do fogo. Ficou fantástico. Mas assim, não é uma coisa que... Cozinha você não pode ter muito medo de errar. Sempre que você errar, você considera que inventou um negócio novo. Às vezes já ficou bom, às vezes ainda vai precisar de mais alguma coisa para ficar bom. Mas ficar bom sempre vai. Demora só um tempo, mais ou menos. Essa é que a gente tem que lembrar na cozinha. Se a gente entra na cozinha com um negócio muito rígido, assim, mesmo que você siga a receita, não necessariamente a comida fica boa. Às vezes, para a comida ficar boa, você precisa sair da receita. A receita é assim, num mapa. Mas não é ele que vai fazer você chegar no lugar. Às vezes, se você chegar fora do lugar, é melhor do que você chegar no lugar lá. Entendeu? Então a gente tem um objetivo mais light. Agora, quando você entra na cozinha, a perspectiva é vamos ver o que vai sair dessa panela hoje. Entende? Muito mais do que assim, ah, hoje eu vou fazer isso e vai sair essa. Calma lá. Vamos com calma. Bom, aqui a gente tem uma pimenta bem docinha, que pode ser, sei lá, se é dedo de moço, o que é essa pimenta daqui. Isso daqui é pimenta calabrese. Isso daqui é para a gente usar e fazer o que a gente chama de panir. panir, que é uma forma de processar o leite integral, que a gente vai separar a parte densa do leite, que a gente vai formar uma ricotinha bem apimentada, que é o panir. E uma outra parte que a gente vai formar um líquido super secante e adstringente, que é o buttermilk, que é para tomar no final da refeição. Tá? Então se a gente conseguir amanhã um... Super fácil de fazer. E você... Isso, ok? O gergelim, o gergelim é o grande amigo das pessoas que tem uma cabeça desfocada, ou uma sensação de estar muito aéreo, ou qualquer coisa assim, tá? E usa para que o gergelim? Ele deixa você muito forte. O gergelim é uma das coisas que mais gera musculatura no teu sistema, tá? Então pode comer bastante gergelim. O gergelim preto, ele no geral é mais saudável do que o gergelim branco, mas tudo bem também. Dá para usar o branco numa boca. A gente põe gergelim onde você quiser. No arroz, nos legumes, nas sobremesas, faz sobremesa disso, específica de gergelim. Gergelim no hervê é tudo. Nossa, use tudo. Sal você não vai usar gergelim em um lugar que é muito quente. Gersal. É, a gente tem um negócio que a gente faz gersal, que a gente pega três porções de gergelim, uma porção de sal grosso, tritura isso bem, e isso vai ser o sal que a gente vai pôr na nossa comida. Ó, ó. Tá. Que fica um sal bem mais equilibrado. Alho e cebola a gente usa no Ayurveda, mas usa numa quantidade relativamente menor do que a gente usa no nosso culinário. Porque no nosso culinário a gente usa alho, cebola, sal e louro. Acabou. Acabou. Por isso que, de alguma forma, a gente perde a graça na comida. Todo dia no Ayurveda a comida é uma festa. Chega assim, onze e meia, meio dia que a comida tá saindo do fogo, tá todo mundo assim já. Cadê a comida? Cadê a comida? então, mas não. Não. Até o final da refeição você tá sentindo que ele lhe여�s Tas pra gente. retido. E a porta fica lá fechada, 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 até que puxa, não saia, entendeu? Então, o que é que o cardamom faz? Ele solta isso aos pouquinhos, sem que isso seja um... Quando a gente levanta, a gente solta pum, quando a gente anda, a gente solta pum. Só que o que a gente chama de flatulência mesmo, que é aquele pum sonoro, é uma coisa que a princípio não é pra gente ter. Se comeu seu cardamom aqui, se usou o tempero ali, não sei o que, aquilo dali saiu do sistema. A mesma coisa que é, mas essa fechada é muito mais forte. Então, isso aí que é carminativo? É, carminativo. Que ele libera... Vamos lá ligar lá pra Madalena, pra saber se ela já chegou às compras dela, pra gente ir lá pra você... Bom, aqui você vê, tem a marugela, tem a abobrinha, tem o feijão azuki. Isso. A parte dos temperos duros... Tem a viver... Dá uma olhada, a gente já... O leite a gente só tem dois litros, se você vai precisar de mais leite. Não sei, vamos ver. É, a gente tá no lado. Tá? Então assim, depois a gente vai falar também dos temperos moles, né? Os que estão frescos. Deixa pra lá. Tá? Que aí a gente vai... Tá preocupado pra gente ter todos os ingredientes, tá? Ver se tá faltando alguma coisa, se você quer... O que você quer planejar pra amanhã, né? A princípio é que a gente vai trabalhar muito com o que a gente já tem, vai comprar uma ou outra coisinha. É, mas pra você ver também o que tem lá, e aí você tiver a pedido a mulher, comprei aí as castanhas, pistache, castanhas do Pará, castanhas do Caju, uma passa branca. É, então... Eu vou falar... Oasis também comprei. Um pouquinho, rapidamente, enquanto a gente vê essa informação ali. Aham. Ah, esse não é muito bom. Não, não, depois a gente vai botar isso tudo no vidro aí. Tá. Amanhã a gente ajeita isso. Que é... É... A ideia é a seguinte... Eu não quero que você gaste muitas palavras hoje, porque aí amanhã... Não vai ser. Amanhã a gente ficaria só na... Só na cozinha, entendeu? Tá. Então, assim, basicamente no Ayurveda, a gente usa muita castanha em um lugar frio, e também onde o teu corpo precisa de muita caloria pra se esquentar. Isso. Tá? Então, a gente normalmente usa castanha mais no final do dia. São castanhas... Mais no final do dia. Já chegou? Chegou as copas? Já tá arrumadinho lá? Ah, arrumada. Se pôr o chão, não tem nada arrumada aí. Tá tudo no chão lá, né? Chegou agora. Mas já tá lá. Então, a gente já... Mas ela acha as coisas, né? Acha. Tá tudo direito. É, encaixar, tá? Pode ir lá. Vamos chegar lá pra ver... Primeiro você vir aqui, vê se quer fazer alguma mistinha... Não, eu quero... Pra gente processar um pouco das bananas e explicar como é que a gente vai processar essas bananas. Pode te dar falta ou... Não, ela vai ficar fazendo isso. Ela vai com a gente? Não, vai todo mundo. Então, vamos todo mundo. Então, vamos todo mundo. Todo mundo, porque aí ela vai... Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Vai ralar o coco pra fazer a cocada Vai ralar o coco pra fazer a cocada Aum... 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 Aum...